E a polícia encontrou drogas na produtora do MC Gui, na Zona Leste de São Paulo. O local foi alvo de uma operação que investiga um esquema de falsos leilões de veículos. O fanqueiro está entre os investigados. Foi em um compartimento no teto do banheiro desta casa, na Zona Leste da capital paulista, que a polícia encontrou caixas com droga escondida. A gente tem cocaína, tem epidurve e tem papelote. No local, funciona a produtora responsável por agenciar a carreira do fanqueiro MC Gui. A empresa pertence ao pai do artista. A droga foi apreendida durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na empresa. A operação apura um esquema fraudulento, envolvendo leilões em sites piratas. Segundo a polícia, as vítimas do golpe faziam compras por leilões online, em um site onde constava o CNPJ do Sindicato dos Leiloeiros de São Paulo. O valor era acreditado em contas captadas por um dos integrantes da quadrilha. A pessoa compra lá no leilão do automóvel. Quando a pessoa paga, o saco desaparece, quer dizer, é lesado alguém. E começamos a investigar essas contas. E quem ia esse dinheiro? Para onde ia esse dinheiro? E acabamos chegando umas pessoas ligadas a essa produtora RW, que pertence à avó, aos pais desse MC. Houve uma agressão no menino que está totalmente deformado, espancado, porque ele emprestou a conta dele e depois sacava o dinheiro. Cerca de 70 vítimas já foram identificadas. O grupo atuava em diferentes estados. Quando alguém denunciava, os sites saíam do ar e outros eram criados para evitar suspeitas. Um dos funcionários da produtora teve a conta bloqueada por suspeita de fraude. 20 pessoas devem ser indiciadas. Entre elas, o MC Gui. Eu tenho certeza que a delegada vai representar pela prisão preventiva de todas. Encontramos droga, carro que ninguém sabe de quem é, uma Mercedes de 800 mil reais. Enfim, uma série de crimes que tudo vai ser apurado. Em 2016, o funkeiro foi detido após dirigir em alta velocidade, sem habilitação, na capital paulista. Nunca desisti, ter fé, pois fácil não é, nem vai ser. Nós tentamos contato com a produtora citada na reportagem e com a assessoria do MC Gui, mas não tivemos retorno.